Meu nome é Daniela Riche, eu sou representante da Comunidade Bahá'í do Brasil. Estou aqui hoje participando como parte da delegação da Comunidade Internacional Bahá'í. A Comunidade Internacional Bahá'í acompanha o trabalho de três major groups, o de criança e adolescente, o de mulheres e o de ONGs. Dentro de cada um, não são só esses major groups que existem, existem também outros seis major groups que, de certa forma, buscam representar a realidade ou a diversidade da comunidade internacional, da sociedade civil internacional. Qual que é o papel dos major groups? É trazer um pouco do olhar, da leitura, da contribuição da sociedade civil para os temas que estão sendo debatidos na Conferência de Desenvolvimento Sustentável. Os grupos principais são legados, na verdade, da Eco 92. Na Eco 92 eles não existiam. E a partir de muita discussão, muito diálogo sobre a importância da participação da sociedade civil nas discussões de temas de interesse da sociedade que se criou, que se desenvolveu essa estrutura dos major groups. Em termos históricos, eu acho que é muito interessante a existência dos major groups, por mais que ele tenha uma série de falhas, uma série de limitações em termos de participação efetiva, porque é uma das poucas conferências no Sistema das Nações Unidas que contempla efetivamente a participação da sociedade civil. Existem algumas outras conferências que acontecem que você não vê essa presença, essa diversidade de sociedade civil acompanhando, contribuindo para as discussões, trazendo o seu olhar, sua diversidade. Você acha que isso pode ter impacto no relatório final? Você acredita nisso? Com certeza. Eu acho que só a presença dos indivíduos aqui traz um lembrete para os representantes de governo de que nós estamos presentes e vocês nos representam. Então, eu acho que só essa presença física já é uma grande contribuição. Por outro lado, eu acho que em termos de influenciar as negociações, é o trabalho que a gente faz aqui. É conversar com as representações das delegações, é expressar as nossas considerações pessoalmente, por escrito, por e-mail, da forma que for possível. E, obviamente, essas pequenas contribuições ajudam o governo brasileiro, assim como outros governos, a pensarem e a refletirem sobre os pontos que eles estão expressando. Então, mesmo que seja um pouco inconscientemente, com muita dificuldade, com limitações de tempo, limitações de estrutura e, às vezes, até limitações de diálogo mesmo, você consegue expressar ou levar em conta alguma dessas ponderações que a sociedade civil expressa em N oportunidades que acontecem aqui dentro.